Já de volta do nosso comercial, então vamos conhecer o doutor João Luiz, este pediatra. Eu procurei entrar até no Instagram dele, tem muitas coisas boas lá, conteúdos que nos chamam atenção e nos prende. Então, depois você faça o mesmo que eu fiz. Tudo bem contigo, doutor João? Tudo bom com você? Bem, graças a Deus. Um jovem pediatra na nossa cidade de Moarama. Doutor, então você está vindo de Maringá. Sim, isso mesmo, Tamires. Boa tarde, primeiro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com você. Poder falar um pouquinho mais pra vocês. Sou de Maringá, resido lá, onde sou casado com a minha esposa Jamila. Nasci no estado de São Paulo, mas já me mudei para o estado do Paraná desde 2017, onde fiz minha residência de pediatria e ao longo do tempo fui me especializando na área de desenvolvimento infantil, autismo. E hoje estou vindo aqui para o Moarama com o conceito dessa clínica integrada, junto com o meu sócio, doutor Fábio. Então, você está, assim, bem ligado com o autismo no caso. Vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto, doutor? Porque a gente tem presenciado muitos pais que falam do seu filho autista, as dificuldades, às vezes, que os pais encontram para lidar com essa situação. E quando vai ao médico, né, o pediatra, e fala assim, ó, o seu filho é portador disso. Falta o chão. Sim. Fala um pouquinho a respeito, doutor. Com certeza. Isso é um ponto, inclusive, que a gente tem debatido muito aqui, tanto eu quanto o Fábio, quanto a nossa equipe, a importância do acolhimento dos pais quando se tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, é algo que a gente quer trabalhar muito aqui na clínica. Mas, falando um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista, então, como o próprio nome diz, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento de início precoce, ou seja, ele é identificado já na infância, mesmo aqueles adultos, adolescentes que têm esse diagnóstico mais tardio, ele já tem que ser identificado por história pregressa na própria infância. E muito se fala hoje do autismo, do transtorno do espectro autista, porque a prevalência dele atual que nós temos é de 1 a cada 36 crianças podendo ter o transtorno. Então, isso é um dado estatístico que já vem de 2020, né? E será atualizado provavelmente no ano que vem, e já dizem que talvez essa prevalência pode aumentar. Quando nós falamos de 1 a cada 36, é uma prevalência muito alta, né? Também acho. Então, nas escolas, né, teremos contato com essas crianças, né? E os pais hoje, com acesso a mais informações por Instagram, televisão, né, eles suspeitam mais o transtorno quando eles identificam algum sinal de alarme nos seus filhos. E aí que é o primeiro momento que eles vêm buscar ajuda, e muitas vezes a gente vai aprofundar e vai buscar esse diagnóstico aí para auxiliar essa criança. Agora, o importante da tua clínica, doutor, porque aqui terão, ele já irá falar a respeito dos profissionais que estarão nesta clínica, nova clínica. E o importante disso é que temos um médico nesta clínica, que é o doutor João Luiz, né, o pediatra. Eu lembro, doutor, que uns anos atrás, eu conversando com uma família e com uma criança autista, eles tinham que se deslocar de Uarama e ir para Maringá, né? E nem todos têm essa condição, por exemplo, de sair de um lugar e levar a criança para uma outra cidade, até mesmo outro estado, porque às vezes o financeiro não tem como, né? Quem tem, tudo bem, mas e quem não tem, né? Fica tudo bem também? Então, a criança fica sem assistência, não é verdade, doutor? Sim, esse é um ponto muito importante. Eu vou até dar um passo atrás sobre a questão da importância desse diagnóstico precoce, né? Então, hoje, muitas famílias às vezes têm receio, ou às vezes chegam a profissionais que esperam para fazer um diagnóstico um pouco posterior, né? Só que isso não é o adequado. O adequado é a gente, desde os primeiros sintomas ali, de suspeita, aprofundar essa investigação para fazer um diagnóstico mais precoce possível. Quando eu falo precoce, estamos falando de crianças abaixo de dois anos, né? Então, aquelas crianças que têm as características do transtorno, já é possível a gente fechar esse diagnóstico. Já começa cedo mesmo. Sim, os primeiros sintomas ali que a gente consegue observar, antes de dois anos, eles já estão presentes. Podem ser desde atraso de comunicação, né? E não simplesmente atraso de fala, né? Pode ser dificuldade de se comunicar não verbalmente mesmo. A interação social dessas crianças também é prejudicada. Então, essas duas partes, a comunicação e a interação social, elas têm que estar prejudicadas, além de outros pontos que vão ser observados. Mas a partir do momento que observamos que a criança tem o transtorno ou está em investigação, é importante já orientar essa família para que ela inicie as intervenções terapêuticas, né? Nem sempre o medicamento vai ser necessário nesse primeiro momento, mas a intervenção terapêutica com terapias adequadas, seja psicólogo, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricista, ela tem que se iniciar de maneira muito precoce. E isso é o que a nossa clínica quer trazer. A estruturação desse plano terapêutico, integrando esses profissionais, que são psicólogos, fonoaudiólogos, a equipe médica, o psicopedagogo, né? Que é o doutor Fábio. Integrar essa equipe para que elas possam discutir o caso dessas crianças e fazer aquilo que é melhor para elas, né? E essa acessibilidade de uma terapia de qualidade mesmo, para que essas famílias não tenham que se deslocar para ir para outras cidades. Pois, como você disse, né? Sair daqui para ir para Maringá ou outro centro maior, não tenha, além dessa questão financeira, também tem toda uma questão de desregulação dessa criança. Então, para muitas dessas crianças, o sair, ficar muito tempo no carro, também gera muito sofrimento e muito transtorno para essa criança. Tem criança que não suporta o barulho? Sim, e às vezes uma viagem mais longa também vai fazer essa criança ter um sofrimento maior. Então, nós queremos trazer esse conceito de integração de equipe para as crianças com autismo e para aquelas crianças com outros transtornos, como TDAH, né? A gente também vai ter toda uma equipe que é capaz de prestar essa assistência. Então, esse é o nosso grande foco. Trazer uma integração de equipe, de fato, para o melhor desenvolvimento das crianças. Doutor João, às vezes, passa batido muitas situações. Vamos imaginar uma criança de dois anos, né? Como que os pais vão perceber que aquela criança pode ser um autista, né? Quais são os movimentos da criança, alguma coisa assim, que os pais têm que prestar atenção? E falar assim, não, a minha criança, o meu filho ou a minha filha tem alguma coisa diferente. O que a criança pode estar usando, por exemplo, que pode ser autismo? Isso é uma pergunta muito pertinente, realmente. O que se observa de mais claro que os pais, geralmente, buscam ajuda é o atraso de fala, né? Muitas dessas crianças têm o atraso de fala, ou seja, com dois anos de idade, a criança já tem que estar falando pelo menos 100, 150 palavras e ela já começa a juntar palavras. Então, ela fala mamãe carro, papai carro. Então, essa junção de palavras com esse número de palavras já é algo esperado para a idade. Mas, somente isso não é suficiente para a gente falar que uma criança tem transtorno de espectro autista. E também existem casos de crianças que têm uma fala até acima da média, né? Então, falam mais palavras e já formam frases mais cedo. Só que a comunicação dela não é boa. Um exemplo que eu vou te dar para a gente entender um pouquinho mais. Quando a criança está se comunicando pela fala mesmo, ela tem que entender, por exemplo, o momento que ela entra e sai de uma conversa. Ela tem que ter a expressão facial, porque isso é uma comunicação não verbal, né? E muitas dessas crianças, elas têm dificuldade nessa parte de comunicação. Um exemplo muito interessante de comunicação que a gente tem, antes mesmo da criança falar, ela geralmente aponta para aquilo que ela quer. Porque ela entende quando alguém pergunta alguma coisa ou quando ela quer algo, ela aponta. Isso é uma forma de se comunicar não verbalmente. E nas crianças com transtorno de espectro autista, essa comunicação geralmente está falha. E o que a criança geralmente faz? Ao invés de apontar para o que ela deseja, ela pega a mão do responsável e leva até o objeto de desejo. E isso é um sinal importante que tem que chamar a atenção. Outro ponto muito importante, quando você chama a criança, ela tem que olhar para você, né? Então, ela está se comunicando, ela está interagindo com você. Essas crianças, geralmente, com transtorno de espectro autista, elas não olham quando a gente chama, né? Além de outros pontos importantes, né? Elas têm uma desregulação, geralmente, sensorial ou emocional, por conta de ruídos auditivos que podem incomodar elas. E daí elas começam a gritar, fazer movimentos repetitivos com as mãos que chamamos de flapping, girar sobre o próprio eixo, né? Geralmente em situações de muito estresse ou de muita euforia. Esses são pontos muito importantes que já são observados desde cedo. E um dos pontos, Tamiris, muito importantes que a gente observa já no bebezinho ali, muitas vezes antes de um ano de idade, chama-se a triangulação ocular. A criança, antes de um ano de idade, ela já começa a ter uma capacidade de entender quando a gente aponta para algo, ela olha. Porque ela entende que estamos querendo mostrar aquilo, então ela triangula, ela olha para o objeto de desejo e responde para a pessoa que está falando com ela. Essa triangulação ocular, nas crianças com transtorno de espectro autista, geralmente ela está falha. E é um dos primeiros sinais ali que a gente consegue observar nesse bebê, às vezes, antes de um ano de idade, né? E outro ponto muito importante também, que pode ser observado muito precoce, é a falha de contato visual. Nós dois estamos conversando aqui e você consegue manter um contato visual permanente comigo. As crianças com transtorno de espectro autista, mesmo antes de um ano de idade, elas não conseguem fixar esse olhar durante muito tempo. Então, às vezes, elas fixam, mas rapidamente elas desviam o olhar. Isso também é um ponto que a gente pode observar de maneira muito precoce. Esses dias eu conversando com um amigo, daí eu pergunto, falei para ele assim, ele estava falando das crianças, daí eu falei, ele é autista? Imperativa. Qual a diferença? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um outro transtorno do neurodesenvolvimento e, como o próprio nome diz, ele pode ter o déficit de atenção e a hiperatividade ou impulsividade, como também pode ser só do tipo desatento e só do tipo hiperativo, né? No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a criança, ela não terá essa dificuldade de comunicação e interação social, né? Então, muitas vezes, ela pode até ter alguma rigidez de comportamento ali, de dificuldade de lidar com frustração, mas essa parte de comunicação e interação social, ela não estará prejudicada. Essa criança, ela terá prejuízos, por exemplo, na parte desatenção, ou seja, quando ela vai entrando na idade escolar, por exemplo, ela não consegue prestar atenção naquilo que a professora está falando de uma forma mais permanente e isso atrapalha o aprendizado dela. E a hiperatividade e a impossibilidade, em muitos momentos, ela não consegue ficar parada mesmo. Então, ela tem um excesso de atividade ali. Ligada em 220. Ligada em 220. Aquela criança que, na sala de aula, fica andando de um lado para o outro, ela não consegue controlar aquele impulso, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não terá essa falha importante na comunicação e interação social. O que pode acontecer, Tamiris, é o quê? Existe uma comorbidade muito importante entre transtorno de espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, muitas crianças que têm o transtorno do espectro autista, eles podem também ter como comorbidade o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quantos por cento das crianças podem ter essa comorbidade, né? Então, a junção desses dois transtornos. Isso varia muito entre os estudos, né? Então, tem estudos que falam que pode ser de 30%, 40%. Outros estudos já trazem uma prevalência de 70%. Então, é muito variável. Então, à medida que essa criança é acompanhada com pediatra, com neuropediatra ou com psiquiatra infantil, ela vai ser investigada para avaliar se existe a comorbidade, porque o tratamento a nível medicamentoso pode ser um pouco diferente para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem tratamento para as duas situações que nós falamos. Autismo e a criança também, que está ligada em 220, né? Tem tratamento para os dois e segue. Vamos imaginar que a criança que vem aqui, os pais que virem aqui trazer a sua criança, ela terá todo o acompanhamento da sua equipe e é um tratamento, né, doutor? Isso não é uma consulta só que vai resolver tudo. Não. A consulta da parte médica, ela vai no sentido de avaliação para fechar o diagnóstico, realizar o laudo, mas esse é um primeiro passo, né? É um acompanhamento de longo prazo. Tanto o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto o transtorno do espectro autista, eles são crônicos, ou seja, não existe cura, né? Não existe uma causa definida ainda para esses transtornos, mas a cura também não existe porque não é uma doença. Então, como é algo que acontece ao longo da vida, essa criança vai precisar de um suporte de longo prazo. Quanto antes nós identificamos, principalmente, o transtorno do espectro autista, mais chances essa criança tem de ter um melhor desenvolvimento. Por exemplo, aquela criança que teve o transtorno identificado ali com dois anos de idade e ela tinha um atraso de comunicação muito importante, tinha estereotipias que ela não conseguia ficar em locais com muito ruído e ela girava no próprio eixo, ou seja, ela tinha uma interação muito prejudicada. À medida que você inicia as intervenções, as terapias, e daí eu falo terapias, não medicamento, as intervenções terapêuticas, essas crianças, elas adquirem habilidades, pois o seu cérebro está em desenvolvimento. Essa é a grande vantagem e a importância da gente fazer um diagnóstico precoce. Como o cérebro dessa criança está em pleno desenvolvimento, ela tem uma capacidade muito maior de adquirir novas habilidades. E como que nós adquirimos novas habilidades? Por meio de intervenções terapêuticas. E hoje, o que se tem de mais estudo, de mais comprovado, é a ciência aba, que é uma análise do comportamento, uma terapia baseada na análise do comportamento. O doutor Fábio tem muita propriedade para falar disso, né? Além de outras. Hoje, na clínica, a gente vai trabalhar muito forte com a questão da ciência aba, análise comportamental, que é o que vai fazer diferença para essas crianças. Então, existe sim o tratamento. E quanto mais cedo realizarmos ele, melhor é o prognóstico nessa criança, no sentido dela ter mais autonomia e ter a capacidade de ter uma vida, assim como qualquer outra pessoa. Procurando o mais normal possível, né? Depois de todo esse acompanhamento, né, doutor João? Sim, existem, claro. Existem crianças com transtorno de aspecto autista que têm mais comorbidades, né? Que elas têm deficiência intelectual, que elas têm epilepsia. E isso tem que ser avaliado na consulta médica. Muitos casos, por exemplo, complexos, onde a gente tem crianças com epilepsia, deficiência intelectual grave. Essa criança, ela vai precisar, sim, de uma equipe multidisciplinar. Então, não só o pediatra, ela vai precisar, provavelmente, de um neurologista pediátrico, de um psiquiatra infantil, né? Em alguns casos. Então, ter o entendimento que cada criança é única, mas que todas são passíveis. De ter um tratamento de qualidade e com isso evoluir, é o mais importante. Ótimo. Amanhã, estamos inaugurando a clínica, então. Amanhã, dia 7, inauguração da clínica. Sim, amanhã, dia 7 de novembro, uma terça-feira, nossa agenda já estará aberta, com nossa equipe aqui à disposição para atender todos vocês, famílias, né? E faço questão que as famílias venham aqui conhecer nosso espaço. Temos muito orgulho de falar que criamos uma sala específica para os pais, né? Para que esses pais, no momento que os seus filhos estejam em terapia, que eles possam ficar confortável, trabalhar, porque muitos pais têm uma rotina tão corrida, Tamires, que aquelas horas de terapia que os filhos estão na clínica, eles precisam trabalhar, né? E muitos desses pais que, às vezes, têm a flexibilidade de trabalhar home office, eles, às vezes, não encontram um espaço legal. Então, a gente teve essa preocupação, pensamos nisso, né? Criamos um espaço ali com mesa, com uma boa internet, né? Ou um espaço de conforto com o sofá para eles fazerem uma leitura, né? Então, a gente tem muito orgulho de falar isso, porque é uma das coisas que eu discuto muito com o Fábio, né? A importância desse acolhimento parental, né? Então, queremos realmente trabalhar com os pais e estamos montando uma abordagem da nossa equipe mesmo para fazer essa abordagem com os pais, de acolhimento, porque o dia a dia não é fácil, às vezes, são muitas horas de terapia, né? As crianças com transtorno de espectro autista ou outros transtornos, elas requerem mais cuidados, né? E a família fica sobrecarregada emocionalmente. Então, é algo que nós queremos trazer também de conforto para essas famílias. Doutor João, muito obrigada. Prazer te conhecer. Eu que agradeço, prazer foi meu. Grande profissional, gente. Muito bacana. E ele fala com tanto amor e com propriedade a respeito do assunto. Dá uma segurança, não dá? É isso que nós queremos, nós pais, né? É a segurança de ter um profissional aí cuidando do nosso filho, da nossa filhinha, assim por diante. Muito obrigada e sucesso, doutor. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com você, falando hoje. E aguardo todos vocês aqui na nossa clínica. Um abraço. Ok. Eu vou para o comercial e volto com o doutor Fábio. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma